Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões de 2019. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim. Numa planilha do Microsoft Office Excel 2010, configuração padrão e em português, um funcionário inseriu na célula C1, C2, C3, C4, C5 e C6 os valores 10, 12, 14, 11, 16 e 18 e ao inserir na célula C7 a fórmula igual soma, abre parênteses 1, 2, C6, fecha parênteses, mais média, abre parênteses 1, C6, fecha parênteses, o resultado obtido será de letra A, 20, letra B, 95, letra C, 64 e a letra D, 35. Pessoal, para resolver essa questão eu peguei só a fórmula e os dados já colocados aqui na planilha como ele disse, que na célula C1, C2, C3, C4, C5, C6 tem os valores 10, 12, 14, 11, 16 e 18. Isso ele disse no enunciado e eu só coloquei aqui dentro de uma planilha com a fórmula aqui embaixo para a gente pensar na resposta, certo? Bem, quando ele diz igual soma, abre parênteses 1, 2, C6, o dois ponto significa intervalo. Isso quer dizer que, nesse caso, ele quer a soma da célula C1 até a célula C6 e todas que estão entre elas compreendendo todo esse intervalo de C1 até C6. Então, aqui eu tenho que somar 10 mais 12 mais 14 mais 11 mais 16 mais 18 e a soma de todos esses valores dá 81. Então, por enquanto, a minha fórmula ficou igual a 81, que é o resultado da soma C1, 2, C6, C1 até C6, mais, agora, o resultado dessa média que diz C1, ponto e vírgula, C6. O ponto e vírgula, ele separa os argumentos, é diferente do dois pontos que indica intervalo. Quando ele diz média C1, ponto e vírgula, C6, é só a média da célula C1, que vale 10, e da célula C6, que vale 18. Percebe? O ponto e vírgula não é até. O ponto e vírgula é a média de C1, ponto e vírgula, C6, de C1 e C6. Portanto, é a média de 10 e 18. Somando 10 mais 18 dá 28. Como é a média, eu tenho que dividir o resultado dessa soma, que foi 28, por duas células referenciadas. 28 dividido por dois argumentos aqui vai dar 14. Então, o resultado da média da célula C1 e da célula C6, a média de 10 e 18, é 14. Então, eu vou substituir aqui o resultado dessa média por 14. E agora, a minha fórmula ficou 81, que é o resultado da soma, mais 14, que é o resultado da média. E 81 mais 14, o resultado final é 95 para essa questão. E 95 nós encontramos aqui na letra B de Brasil, que é o gabarito de fato e a resposta da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!